Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo de Sarah Beauty. O vídeo de hoje vou então gravar-o e se eu fosse? E a personagem escolhida é então a Bubbles das Palma Puff Girls. Sempre a mais tempo já tenho a minha cara perfeita. Podes ver o vídeo que eu fiz a seguir a rotina da Kylie, porque foi assim que eu fiz a minha pele sobre as anselhas e só me falta mesmo terminar com o iluminador. Portanto, sem perder mais tempo, vamos a isso. Para iluminador, vou usar então a minha nova paleta da Becca, a Apresk Igual Face Palette. E para iluminar, eu vou usar esta cor que se chama Icicle, que é um branco que tem um brilho azul, que eu acho que é super adequado para a Bubbles. Portanto, vou usar um pincel assim, achatado e... Vou colocar um bocadinho. E ele já cá está. Se alguma pessoa... Eu ainda... Eu ainda mais... Obfuscante em óbvido do que em pessoa. Enquanto, é este então o iluminador que eu usava se fosse a Bubbles. E sempre mais tempo. Vamos para os outros. Para os dois, vou usar esta paleta da Makeup Revolution, a Fortune Favors the Brave, que é uma colaboração com... British Beauty Blogger. E é então uma paleta de sombras com 30 sombras. E é então isto com que a gente trabalha. Ela tem o típico papel. E vou então começar aplicando em toda a minha pálpebra bonona. Vou usar um pincel desse lado. Este outro não há. Eu vou pegar a cor Soft. Que é esta aqui de baixo. Que é um matte. E é assim então a nossa base. Para começar então a construir o côncavo. Eu vou usar a sombra plate. Que é este que eu tenho matte. O que eu vou fazer é puxar a sombra ligeiramente para a pálpebra nova. E com o mesmo pincel, com a mesma sombra, vou puxá-la cá para baixo. Agora eu vou pegar na cor Transformer. Que é este azul escuro. Do matte. E vou com o pincel mais fininho. Eu vou usar o meu. Da W704. Vou então pegar um bocado dessa sombra. É mais verde do que azul. Mas é assim o azul escuro. Vou então pegar um bocado dessa sombra. E vou focar mesmo aqui no canto bem à esquerda. E agora vou com o pincel anterior. E vou esfumar aqui. Vou buscar um bocadinho da pate. Para ajudar a esfumar. Com o mesmo pincel. O mais fino para esfumar. Vou buscar a mesma cor Transformer. E vou puxá-la aqui. Para toda a zona externa. E colocar o arrebento aqui. Às sobrancelhas. Às sobrancelhas. Às sobrancelhas. Às sobrancelhas. Que horror. Está difícil. Novamente. Vou botar. E esfumar cá. Tudo bem em cima. Nesta sombra. Está assim. Um bocadinho mais verde do que azul. Vou buscar. A que está a seguir. Midnight Rainbow. Que é. Este azul aqui. Mais escuro. azul. E vou então picar por cima. Na da Transformer. E vou também usar. Um bocadinho. Da Skylight. Que é este azul. Que já tem alguns dentes. E vou. Aplicá-la. Só no meio. Para dar um ar. Mais azulato. Que eu quero. Um look azul. E novamente. Esfumar tudo no banco. Vou buscar novamente. A Batem. E... Fumar lá. O que eu fiz. Foi. Estou a aplicar. A sombra. New World. Na parte interna. De papo. E agora estou a colocar. Que a mistura. Das sombras. da Skylight. Transformer. Para focar. Talvez aqui. O canto. Externo. O que eu noto. Esta preta. É que as sombras. Espero que apareçam. Um bocadinho. E misturam-se. Agora. Vou fazer então. A parte de baixo. E para fazer a parte de baixo. Da pálpebra. Inferior. Vou usar o resto. dos pincéis. E vou. Columar. Aqui. Para terminar. Vou aplicar um bocado. Do iluminador. Acicle. No canto. Interno. Usando um pincel. Lápis. Que está sujo. As sombras interiores. Da Kylie. Agora. Vou então. Fazer o eyeliner. Picar a máscara de pestanas. E volto já. E então. Este. O resultado final. Estou bem. Estou apertada. E nas máscara de pestanas. Usei esta. Da Guerlain. A Maxi. Lash. Seu volume. Que em breve irei fazer review. Aqui no blog. Aqui no canal. Eu acho que estou muito. Em cima. Não. Acho que estou muito. E agora. Eu usei como eyeliner. O Bella Bella. Que eu tenho aqui. Rejudo no blog. E para os fábricos. Vou usar. Ai. Ai. Vou usar. 2 batons. Que eu tenho aqui. Mais. Cote rosa. São batons. Que eu quero. Que isso a cabo. E usem assim. Os batons. Cote rosa. Que eu tenho em casa. Que não sejam muito caridos. E o rosa vem do facto. Da Bubbles. Ser aquela. Que é assim. Queridinha. Fofinha. E tal. Vou então. Focar por cima. Este gloss. de algum caso. Doro e falo. Devemos continuar em mim. E que eu estou a tentar. Terminal. E voilá. Este então. O look final. e vou fazer um aproximado, um boquitinho para o verem isto é apenas uma camada da máscara de pestanas que eu então desfalei e a sombra ficou um bocadinho mais verde do que eu estava à espera mas gostei até bastante do resultado o iluminador é sem dúvidas espetaculares e pronto malta, o vídeo está a verificar então por aqui espero que tenham gostado não se esqueças de comentar, subscrever e deixar like no vídeo e de seguir o instagram no sarahbeauty95 vemos no próximo vídeo o sarahbeauty até à próxima